Opa, beleza? Quebrando a cabeça na hora de criar um assunto por seu e-mail. Então olha só, vou mostrar pra você agora um gerador de assunto pro e-mail, isso aí exatamente. Agora com ele você vai conseguir tirar aí algumas ideias bem bacanas na hora de criar o seu e-mail e colocar lá o assunto do e-mail de uma forma mais simples, porque eu sei que na hora de criar aquele assunto ele é fundamental, tanto quanto a copy. E falando em copy, ali na descrição do vídeo eu vou estar deixando pra vocês o link de um gerador de copy também, que a copy ela é muito fundamental na hora que você quer divulgar um produto ou serviço e quer vender. Então se você trabalha nesse segmento, lá na descrição do vídeo tem um gerador de copy eu vou deixar o link pra você, você pode estar conferindo também. Vou deixar no card aí em cima também o link do gerador de copy. Como a gente está falando de e-mail, você vai ver aqui agora como criar um assunto pros seus e-mails. Eu vou também deixar aqui um programa ali embaixo, na descrição tem, tá? E vou deixar o vídeo também ali em cima no card, pra você assistir um e-mail sobre um extrator de e-mails. É um programa onde você vai conseguir extrair e-mails das suas redes sociais, exatamente e-mails e telefone, tá? Então se você quer fazer uma campanha de e-mails, se você quer fazer uma campanha usando o seu WhatsApp com o WhatsApp Marketing, também tem lá na descrição do vídeo o programa WhatsApp Marketing também tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então esse programa é fundamental pra você, é extrator de e-mails ele também extrai telefone também, tá? Então o vídeo vai estar aí pra vocês acessar e também tem o disparador, tá? Então é uma sequência aí de programas, tem um disparador de e-mails depois que extraiu os e-mails, você pega aqui, aprende como criar um assunto bem bacana tem o seu gerador de cópia pra criar uma cópia matadora pra vender e também, aí depois só colocar um disparador de e-mail, ele vai disparar em números e ilimitado de e-mails pro seu público-alvo, beleza? Agora vamos pra tela então que eu vou mostrar pra você como que faz pra você usar aqui o gerador de assunto, tá? Pra você não quebrar tua cabeça, mas na hora de colocar aquele texto bem bacana no seu assunto do seu e-mail. Vamos lá pra tela. Muito bem, então pessoal, já tô aqui no computador aqui pra me mostrar pra vocês como funciona aqui esse site que é o gerador, aqui ó, da rockerconstant.com é, barra ferramentas, barra gerador de assunto, tá? Esse link eu vou estar deixando na descrição de vocês, vale a pena conferir essa ferramenta esse site muito bem bacana aqui que o pessoal aí criou, tá? Muito legal, eu tava pesquisando na internet que encontrei esse site aqui nas buscas e pesquisas aqui, cara, eu achei muito bacana e resolvi compartilhar aí com vocês então, olha só. Então aqui você, e é bem simples, olha aqui ó, recebo sugestões e dê assuntos para esse seu e-mail, então pra você criar aí os assuntos do e-mail. Então qual que é a palavra-chave que você vai colocar aqui, né? Aqui tem um exemplo como marketing, você pode estar colocando marketing, emagrecer, várias outras, o nicho que você trabalha, você vai poder colocar aqui, né? Eu vou colocar um exemplo como gerador de copy, né? Que eu tava colocando aqui, ou marketing mesmo, né? Vou colocar marketing digital, que eu trabalho. E aqui, vou colocar um e-mail, vou colocar esse e-mail mesmo aqui, não é um e-mail profissional, mas esse aqui. Então olha só pessoal, aqui você simplesmente vai clicar aqui em gerar título, tá? Olha aí, vamos clicar, ó, para se destacar, sua empresa precisa de marketing digital. Ah, beleza, agora eu não gostei desse título aqui, desse assunto aqui, pra mim colocar no meio e-mail, né? Como a lei é o remetente e tal. Eu vou gerar outro, olha aí ó, não se deve brincar com marketing digital. Ah, não gostei. Como fazer sucesso com marketing digital? Então aqui você vai alterando até encontrar, né? Pessoal, o assunto bem bacana que você vai escolher aí pra enviar depois, ó, marketing digital ajuda, mas não resolve, tá? Marketing digital, você está no caminho certo. E aqui pessoal, estágio do funil, todos, né? Você pode colocar aqui, ó, topo do funil, meio do funil, fundo do funil e todos, né? Então aqui você escolhe pra que tipo de assunto, pra que tipo de nível de funil está esse seu cliente, pra você enviar esse e-mail. Então você vai ver aqui, ó, topo do funil, meio do funil, fundo do funil, bem bacana, tá? Bem, tá bem, tá bem, bem, bem feitinho. Tá? E se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui ó, o gerador de copy, eu vou colocar ele aqui pra ver, que é o que eu estava colocando antes. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Bom, vamos, vamos clicar aqui. Vamos atualizar ele aqui pra fazer certinho. Ó, vou colocar aqui então o gerador, o meio e meio. Aqui eu deixo todos. Opa. E-mail. E clico em gerar. Oferecer gerador de copy é suficiente? Beleza, é como eu te falei, o assunto que você vai colocar pro seu e-mail, tá? Eu não gostei desse, olha só. Aqui nós pensamos da mesma forma sobre gerador de copy. Aí, legal, né? Muito bacana, né, pessoal? Se você fosse colocar aqui sobre, sei lá, é... Beleza. Ou sei lá, como é que é, alguma opção aqui de... Emagrecer. E colocar o e-mail aí, ó. E gerar o título, ó. Problema... Resolva o seu problema de emagrecer antes que seja tarde demais. É, beleza. Tá, eu não vou nem ler pra não dar problema no YouTube. Tudo sobre emagrecer. Olha aí. É vários... Ele vai gerando vários assuntos aqui pra você utilizar. Muito bem, tá? Vamos fazer mais em três passos. Então aqui você vai conseguir mudar, pessoal. Você vai conseguir fazer, então. Vai conseguir encontrar aqui sugestões para o seu assunto, para o seu e-mail. Beleza, pessoal? Olha só, peraí o que você tem entendido e que eu esteja também, de alguma forma, ter te ajudado, tá? Beleza? Olha só, finalzinho do vídeo agora aqui. Tem mais um comentário só pra deixar pra você. Fica aí, aguarda aí só um minutinho. Então é isso aí, né, pessoal? Espero que você tenha entendido. Espero também que essa geradora aqui de assuntos te ajude na hora de você criar o seu e-mail e não fique quebrando tanto a cabeça, tá? E não quebre tanto a cabeça também pra gerar uma copy bem bacana. Então, olha só. Vai lá na descrição do vídeo e faça o convite. Vai na descrição do vídeo. Tem muita coisa bacana aí que vai te ajudar na hora de você criar a sua copy, seu título, os seus assuntos de e-mail, tudo mais. Isso tudo vai estar ali na descrição do vídeo. Tem muita coisa bacana, tá? O link deste gerador de assuntos eu vou estar deixando também ali na descrição do vídeo. Logo um pouquinho abaixo já vai estar ali destacado pra você testar e usar, tá? É gratuito, não precisa se preocupar. Acesse aí, testa aí, tá? E depois, se você quiser dar uma conferida nos outros vídeos que eu citei aí, fica bem à vontade, tá bom? Meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo bem bacana pra você. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Se inscreve aí, dá uma força pro canal também. E eu vou nessa e volto com mais vídeo bem legal. Amanhã, até mais. Muito bem, pessoal. Separei mais dois vídeos aí do lado, tá? E logo abaixo, botando em se inscrever. Se você ainda não clicou em se inscrever, clica aí e se inscreve agora mesmo, tá? E lá na descrição, reforçando o convite, tem todos os links que você precisa ver e assistir sobre os vídeos que estão ali embaixo na descrição. Beleza, pessoal? E qualquer dúvida, só deixa aí na descrição do vídeo pra mim e terei maior satisfação em responder pra vocês. Aquele abraço e até mais.